Jóia, para quem não me conhece meu nome é Winson, eu vou estar aqui fazendo um unboxing para você do amplificador Banda 5.000 Pessoal esse módulo aqui já está há tempo que eu queria comprar ele, mas hoje eu tive a oportunidade de comprar pelo Mercado Livre Estou vendo aqui que o vendedor aqui foi super rápido, pessoa de confiança, até eu me surpreendi pela velocidade de entrega Foi rápido mesmo, esperava uma semana, mais dois dias, já estava aqui na minha porta Então é isso aí pessoal, vou abrir aqui para vocês verem, ele tem todo o atrado, a banda está de parabéns, não sei nem para onde começo Olha, eu vou tirar aqui direitinho, então pessoal, esse módulo aqui eu pretendo futuro, né, usar ele com Tem oito caras pretas, é da Pire, 400, 4 RMS, ele vem bem lacradinho Então assim, eu fico assim, feliz pessoal, é pela velocidade de entrega, né, assim, via a responsabilidade assim do vendedor Tem um caso assim de confiança, né, às vezes tem pessoas mesmo que ficam com receio de comprar pelo Mercado Livre Mas, pessoal, se você ver, olha a descrição do vendedor, você pode, pessoal, confiar aqui Né, são pessoas, tem pessoas mesmo, até o direito, né, você pode, mas a peça, pode ficar preocupado Olha a reputação, direitinho Então, então, isso aqui eu já esperava, né, mas só que aí, então assim, eu não esperava, opa, não esperava a velocidade que vinha, né, pessoal Mas, vou botar um bocadinho aqui, ó, pra ver Então, eu, tá aí, um aplicador, mais uma caixa Então, vem meu tamanho, ele aqui não é o módulo ainda Entendendo? Mas, você pode observar, aí tem a linha, né, tem a AS, banda, e a, tem a, a banda de 5, 7, banda FIC Então, você pode olhar direitinho, aí, RIC 5.000, entendeu? Tá aqui ainda Você tá vendo aqui a nota fiscal, Manoel, né, pessoal? Vendo aí a nota fiscal, direitinho Mais plástico, e aqui ainda não é a potência, gente Mais plástico pra abrir Tão ansioso Então, vocês estão vendo direitinho Então, tá aí Parabéns pra banda, né, é uma das grandes marcas de amplificadores Que vem aí se destacando com sua qualidade de seus produtos Então, vou fazer o pessoal falar, né, bem dos seus amplificadores Vendo, dado essa, dessa marca, né Mas, vem aí, pessoal Vem, sinceramente, fazer um trabalho brilhante, pessoal É Então, mais uma vez Obrigado pela banda Foi um prazer pra nós, né De que há, assim, de qualidade Né, o que tá aqui atrás, pessoal Fala o tamanho, pessoal Eu me surpreendi pelo tamanho dela, pessoal Ela é muito grande Bora observar aí, pessoal O tamanho dessa potência Tocar os caras pretas E vão gritar bastante Surpreso pela potência, né, Caio? Então, tá aí, pessoal É, vamos Ver aqui O manual também, né É, tem aqui assim Amigão, você vê Olha o tamanho dessa potência Tá achado que era menorzinha, viu Isso aqui é o manual Aqui é a nota fiscal Ali é o livro que tem É, tem uma coisa Fantástico Entendeu, então Né, pessoal Vem aqui, mais uma coisa aqui Eu só não tô vendo aqui, né É o manual Deixa eu ver se tá por aqui Desculpa Tá atrás Tá o manual tá aqui atrás Tá aí Tá aqui o manual tá aqui atrás, pessoal Então tá aí, pessoal Parabéns pelo Pelo vendedor do Mercado Livre Pessoal Né De responsabilidade mesmo Só não vou falar o nome da pessoa Que não sei se O dono Ou o vendedor Que aqui divulga o nome dele Mas eu não vou divulgar não Mas Tá aqui até então, né Tá aqui o prometido Entendeu Eu tô aqui com a descrição aqui Essa do papel, né Então Tá aí Direitinho Eu não vou falar o nome do Do vendedor Mas parabéns, hein Parabéns vendedor Do Mercado Livre Pelo esse produto E assim Muito satisfeito E vou tá assim Mais assim Que Deus permitir Me dar condições Vou tá comprando mais Mais aparelhos Principalmente o PX2 E aí por esse vendedor mesmo Aí E logo, pessoal Daqui o tempo Vou tá postando um vídeo Lá trocando aí Nos cara preta Né Oito Vamos lá Prazo bateria boa Vai pra frente